Essa questão, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do Presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como vários parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou autos normativos, função constitucional prevista, desse check and balance para o Supremo, assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes, não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário, até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o quê? Aquele que tem competência, o Presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo.